No início era um simples projeto acadêmico, aí por causa dos artistas que nós conseguimos a participação, teve grande repercussão em toda a mídia do país, saíram revistas, reportagens nos jornais, na TV, os curtas passaram diversas vezes em horário nobre na TV, e mesmo assim, em momento algum, a universidade se manifestou para nos ajudar. Nós procuramos a Unisinos para conseguir o apoio, o empréstimo dos equipamentos, e conseguimos a assinatura de uma das professoras para a liberação, e mesmo assim não foi possível. Então, a partir desses apoios, fora da universidade, foi possível fazer com bastante dificuldade a apresentação de um dos curtas que teve maior repercussão no sul. No ano passado, nós fomos gravar um curso. uma curta no Rio de Janeiro, chamado Barros, com a participação da Maitê Proença, e nós não tínhamos nem câmera para gravar. Então, a dificuldade foi bastante grande, até lugar para ficar, nós tínhamos que tirar dinheiro do nosso próprio bolso, ou conseguir apoio, conseguir câmera emprestada, e no fim o trabalho foi bem realizado, foi bem repercutido também. Dê no teu livro sobre o dom de absorver a doença dos pacientes. É um processo demorado. E está sentindo muita culpa, por ela não ter conseguido ajudar o namorado dela. E ele ter morrido afogado. As pessoas morrem! Eu não vou deixar acontecer isso com a minha filha! E esse não é um projeto que começou agora. Desde 2003, nós já estamos trabalhando com isso, ou seja, fazem sete anos. E esse não é o nosso trabalho do dia a dia, infelizmente. Nós trabalhamos em empresas, com negócios totalmente diferentes desse, e é principalmente na universidade que a gente encontra esse tempo para colocar em prática o que a gente realmente ama. Faz de tudo para me tirar do sério. Eu nunca estou se aceito com nada. Vive me acurriando para o cinema e faz isso por querer. Porque esse jovenzinho babaca não vai te levar a nada, isso a gente já sabe. Ai, não vão começar! Eu quero mais é que ele se foda, meu. E essa foi a chance de eu dar o troco. E o diferencial que nós conseguimos foi sair atrás de artistas de renome, para principalmente conseguir através disso apoio, né, fora da universidade. E aí, através disso, nós fizemos permuta com empresas, né, que apoiaram o nosso projeto. Eu me lembro de Pipeline no Havaí. Eu estava lá, morrendo de medo que ele se machucasse. Mas eu sabia, eu sabia que ele era capaz. Eu não estou preocupado em ser melhor do que ninguém. Eu estou preocupado em entrar dentro da água, lavar minha alma, lavar meu espírito, minha mente, abrir meu coração, sentir toda aquela energia que só o oceano tem para dar para a gente. Com tudo isso, o que a gente quer dizer é que nós não queremos apenas o apoio da Unicinos, mas nós queremos também levar o nome da universidade, né, nesses grandes trabalhos que nós vemos realizando nos últimos anos. E com isso, porque todo mundo, quando nós realizamos os trabalhos, perguntam, e onde é que vocês estudam? E a resposta é Unicinos. E quando a gente está respondendo, vem na cabeça, pô, a gente fala o nome, divulga, e não tem apoio nenhum da universidade, né, que deveria ser o principal apoio para esses trabalhos. Na verdade, ontem à noite a gente assistiu um vídeo, que eu encontrei em umas caixas no sótão. Eram umas imagens antigas de quando eu era bebê. Mas eu acho que isso não tem nada a ver. Quem sabe, Laura? Ela pode estar com saudades daquele tempo, tentando reviver aquela época, imaginando que a boneca és tu quando bebê. E eu acho que é muito importante que a universidade enxergue o nosso trabalho, porque nós já estamos em fase de formação, né, vamos sair da universidade com grandes trabalhos, grandes projetos para o futuro também. Essa repercussão na mídia também não é à toa, né, e a universidade devia nos apoiar, assim como outros trabalhos que são realizados fora da universidade, por outros alunos também, que não encontram esse apoio, que deveria ser muito forte dentro do local, onde a gente tem essa oportunidade de crescimento, de estudo e de desenvolvimento.